E aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto da BMW, pessoal, Aeromotors. Eu tô aqui na BMW, hoje nós vamos fazer um test-ride numa F850, uma moto muito querida, né? Muito almejada por muitos, inclusive por mim. E a gente vai andar na moto, pessoal. Eu que tô aqui na BMW, que fica do lado da Triumph ali, ó, tá vendo? Do lado da Triumph, ó aqui o Rafinha, ó. Ele já veio com a moto aqui, já tá trazendo a moto, ó. Ele já tá mostrando pra mim a ciclística da moto, eu tô filmando, se cair tá filmado, pessoal. Se cair tá filmado. Então, nós estamos do lado da Triumph, aqui é um conglomerado, né, de concessionárias. A gente tem lá no começo lá a Audi, nós temos a Jaguar, a Land Rover, entendeu? Tem a Triumph, tem a BMW e assim vai. Então aqui tem bastante lojas, bastante concessionárias. Hoje a gente vai então tá fazendo uma filmagem aqui da F... é F... 850, é isso mesmo? F de faca? Aí, o Rafinha já falou, ó, F de faca, ó. Uma GS 850, beleza, pessoal? É isso aí. Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera, voltei, beleza? O Rafael vai tá apresentando algumas situações da moto. Vou passar o Rafinha aqui, hein, pessoal. Segue aí, Rafinha, fala aí. Fala, galera, tudo bem? Gente, hoje o Manezinho vai andar na F850 GS na versão Premium, tá? Essa moto é a moto de entrada da linha F850. Ela existe em três versões. F850 Premium, F850 Premium Plus e a F850 Adventure. Essa daqui é a de entrada, tá? Essa moto, ela já conta com bolha, com ajuste de altura, tá? Tem ajuste manual aqui. Conta com tomada USB pra carregamento de celular. Eu já tenho aqui uma tomadinha USB pra carregamento de celular. Uma tomada 12V do lado de cá, pra aquele padrãozinho de moto. Chave presencial. Eu já tenho a chave presencial aqui, com a lâmina aqui pra destrancar o banco, né? E destrancar o suporte de GPS. Já tem toda a comunicação com o aplicativo BMW Motorrad Connect. A moto já conta também com aquecedor de manopla, cinco modos de condução, piloto automático, farol automático, toda a iluminação em DRL, embreagem de deslizante. Enfim, é uma moto bem completa pra categoria, tá? Hoje ele vai dar uma volta e vai passar pra vocês aí a experiência de andar na F850. Galera, é isso aí. O Rafael apresentou pra nós aqui um pouco da moto. Claro que tem muito mais coisa pra falar, mas essa apresentação breve é essencial pra gente fazer aquele briefing dessa moto, pessoal. Agora eu vou fazer o teste de ride, daqui um pouquinho eu volto. Deixa eu falar rapidinho. Fala rapidinho. Pode falar. É um detalhe que vai ter muita dúvida aí. Qual que é a diferença dela pra Premium Plus? A Premium Plus tem o ajuste eletrônico, a Dynamic Ease, essa daqui é manual. Você abre aqui a rigidez e fecha a rigidez do amortecedor manualmente. E o kickshifter que tem na Premium Plus. A Premium Plus passa a contar com o kickshifter, essa não tem. Então essas são as duas principais diferenças entre a Premium Plus e a Premium, que é essa que o manezinho vai andar. Aí galera, beleza? Aí ó, Rafinha já deu. Não foi um briefing, foi uma explanação plena. Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí galera, voltei. Olha aqui pessoal, nós vamos andar nessa moto. A moto é alta, hein pessoal? Eu tenho 1,78m, tá? Pra mim tá tranquilo, pessoal. Pra manezinho, eu gosto de moto alta. Eu sempre gostei, ó. 1,78m é o meu pezinho lá embaixo. Ó, ó, ó. Beleza? Só apertar a embreagem, turma. Deixa eu ligar a moto, né? Tem que apertar o botãozinho de on aqui, ó. Liguei a moto, já tô aprendendo, hein galera? Ai, ai. É isso aí galera. Vamos ver se tem gasolina. Tem gasolina, né Rafinha? Tem, pode ir tranquilo. O Rafinha falou que eu posso ir tranquilo, pessoal. Ê, trem bom, hein? Eu vou pôr o cesta hoje, Rafinha. Hoje eu ponho cesta. O Rafinha fica bravo, pessoal. Porque eu esqueço de pôr o cesta. Vamos lá, pessoal. Vamos sair com a moto, fazer um teste de ride. Nossa, gente. Que moto. Eu gosto de moto alta, galera. A gente testa muita coisa em moto alta, né? Principalmente as suspensões, né? Tem que tomar um certo cuidado em moto muito alta, né? Com os desníveis. Às vezes o pezinho não alcança o chão. E aí, você já viu, né? Mas pro manezinho tá tudo tranquilo. Isso aí, galera. Estamos aqui, então, andando nessa moto, né? Tô deixando aqui embaixo os dados aqui da BMW. Pra que vocês possam entrar em contato com o Rafael. Caso haja interesse, né? Em uma das motos da BMW. Nós que estamos aqui fazendo alguns test rides. Pra ter essas emoções e conhecer as máquinas, né? É muito bom. Muito bom mesmo, pessoal. E se você quer adquirir uma moto. Isso eu sempre tô colocando nos meus vídeos. Pode ser da BMW, da Triumph, da Royal, da Kawasaki. Não importa. Eu vou pôr um link aqui. Que você pode acessar esse link. E aí vai ter um formulário de contato. Que são os seus dados de contato mesmo, né? Um formulário que você preenche e envia. E aí um consultor vai entrar em contato com você. E vai te explicar o que que tá sendo praticado no mercado. Né? Que está favorecendo pra que você possa, né? Eu vou favorecendo as pessoas. Pra que possa te favorecer também. Pra que você consiga realizar teu sonho, né? De ter a tua moto zero, tá bom? É só enviar o contato sem compromisso, tá bom? A pessoa vai te ligar sem compromisso. Vai te explicar tudo. E aí você toma a sua decisão. Beleza? É isso aí. Agora, voltando, voltando, voltando. Tô nessa moto, galera. Uma BMW, uma F850. Eu já tava com vontade de fazer um test ride nessa moto já há algum tempo. Porque é uma moto que cai no meu gosto, né? Das big trails, olha aqui. Uma moto muito... Ela é muito imponente, né, pessoal? E outra coisa. Tem um detalhe nessa moto aqui. Que você não encontra nas outras marcas. É esse símbolo aqui, ó. Da BMW. Ai, gente boa! Eu gosto de falar isso, gente. Mas não é por nada não, tá? O símbolo BMW. Só dele estar presente já diz muita coisa. É verdade, pessoal. Já diz muita coisa. Ó, vou dar a seta, tá? Que a gente vai pegar um pedacinho de pista. Deixa eu fechar a viseira. Fechando a viseira. Fechei a viseira, galera. Eu gosto de pegar essa pista aqui. Vamos ver se hoje tá mais tranquilo. Pra gente puxar um pouquinho, né? Sentir a moto. Uma... Uma moto de 850 cilindradas, pessoal. Olha, eu tô em cima dela. Bem confortável, tá? A posição de pilotagem é aquela, né? Clássica das trails. Onde você se sente realmente, confortavelmente, bem na moto. Muito, muito confortável mesmo. Tá bom? Você fica numa posição ereta, né? Então é muito bom. O banco é bem gostoso. Bem macio. O rapaz ali tá dando certo. Então eu tô... Rapaz não. A moça, né? Tá dando certo. Tô esperto, né? Vamos ficar esperto. É isso aí, galera. A moto, ela tem uma... Uma sensação de segurança, pessoal. Você se sente seguro na moto. De verdade. Aqui, ó. Não adianta eu querer acelerar agora, né? Porque eu tô impedido do lado esquerdo e do lado direito. Vocês estão percebendo aí. E aí você fica impedido mais ainda. Porque tem gente que pega a mão de outra passagem e anda a 100 por hora, pessoal. Olha ali, ó. Igual aquele carro ali, ó. Tá impedindo todo mundo, ó. Ninguém consegue passar. É duro, né? Mas fazer o quê? Ah, é. Mas essa moto anda tanto. Ó. Eu já ia pegar a outra mão pra cortar, né? Não vou poder fazer mais isso. Deixa eu voltar aqui. E agora eu vou dar a mão, ó. Ó como é que essa moto anda, galera. Olha isso. Aí. Aí, André. Ô, Rafael. Olha aí, Rafael. Já dei sexta. Já dei sexta, Rafael. É isso aí, galera. Gente. Pensa numa moto boa. É essa moto aqui. E eu esqueci de um detalhe, pessoal. Um detalhe muito importante. E eu acho que já era. E aí, manézinho, viu? Eu vou falar um negócio pra vocês, viu, pessoal. Não é fácil, não, viu? Eu perdi meu óculos, vocês acreditam? Acabei de perder. Eu... Andando. Certeza que eu perdi meu óculos. Agora eu vou ter que fazer o retorno pra ver se eu acho óculos, galera. É brincadeira, né? Ei, ai, ai, viu? Ai, manézinho. Olha. Mas não é fácil, não, galera. Eu sabia que alguma coisa tava errada no reino. Ah, não. Não perdi, não. Ah, perdi. Perdi? Tá aqui, pessoal. Quase que voou. Quase que voou. Graças a Deus. Vou parar a moto ali, ó. Vou parar a moto. Vocês veem o que é a velocidade, pessoal. Vocês veem. Vou parar a moto aqui. E vou pro meu HD. Calma aí que eu já vou parar a moto. Ai, ai, ai. Eu achei que eu tinha perdido o óculos, galera. Ô, Rafinha. Você viu, manézinho? Só fazendo as palhaçadas dele, Rafinha. Rafinha é o cara da concessionária, tá, pessoal? Ó, o cara não... Aí. Vou parar ali debaixo do pontilhão. Gente, que moto gostosa, hein? Esse freio aqui é aquele sistema. Relou, parou. É muito bom os freios da moto. Pessoal, você toca no freio. Você sente a moto. Segurando, né? Isso tem uma estabilidade, pessoal. Na pilotagem. Uma estabilidade incrível. Vou parar ali no posto, ó. Não posso parar aqui debaixo do ponte, que não tem lugar pra parar, né? Pessoal, eu posso ter algumas confusões que eu faço. Mas se tem uma coisa que eu presto atenção, é no que eu tô fazendo, sabe? Eu vou parar aqui, ó. Ó. Os neutro. E vou pro meu HD, galera. Deixa eu parar aqui. Parei a moto. Parei a moto. Vou abrir aqui minha viseira. Abri a viseira. Ô, tio. Por que você não falou que você queria sair? Abri a viseira. Beleza. Aqui, ó. Ó o meu HD, galera. Vou pôr. Colocando HD. Coloquei o HD. Fechando a viseira. Fechei a viseira. Vambora, galera. Vambora. Vambora. É isso aí. Agora eu tô salvo. Ó como é que essa moto anda, pessoal. Eu peguei 50 km por hora em segundos. Não deu nem tempo. Já tava 50 km por hora. Vocês viram, né? Não adianta eu querer puxar aqui, que eu vou colar na traseira do carro, galera. Eu vou colar. Olha como é que isso aqui anda, ó. Olha isso. Ai, meu Deus. Que moto gostosa. Gente, eu fico impressionado quando eu ando em umas motos assim. Que nem Big Trail, né? Essas motos. Essa F850, tem gente que não troca ela por outra moto. Porque realmente, ela tem muita potência. E se for ver, ela te atende muito bem. A questão da pessoa querer uma F1250, isso e aquilo. É a questão, assim, de curtir, né? De querer curtir uma... Assim, uma nova... Uma nova... Uma nova pegada, vamos dizer isso. Porque essa moto aqui atende muito bem, gente. Na cidade, pra viagem. Atende muito bem. É que a F1250, eu acho que o tanque dela é maior, né? A autonomia dela. Então, tem essa questão. Mas, assim... Em questão de motor... Eu acho que uma dessa aqui... Atenderia muito bem o manézinho. O manézinho, né? É lógico que existem pessoas mais exigentes. Ai, ai. Essa moto anda, gente. Vai, por isso. Vai. Vai pra lá. Que manézinho tá passando. Aí, aí, ô... Rafael. Eu coloquei em sexta de novo, ó. Ha, ha, ha. Ai, ai. O Rafael, eu devo ficar bravo. Será que você vai pôr sexta, manézinho? Aí, ó. Tá aí. É muito bom, pessoal. A gente poder ter a oportunidade, né? De andar nas motos antes de poder comprá-las, né? E aqui na BMW, você tem uma variedade muito boa de motos pra test ride. Então, você tem as motos, né? Desde a 1250, o novo lançamento da BMW, a 1300, né? Que saiu recentemente, né? Você pode vir fazer um teste aqui. É só procurar o Rafael também. Nós temos uma... Pra quem curte a custom, né? Temos a R18 ali. Disponível pra você também fazer um teste ride. São motos que você consegue negociar aqui na loja. Você consegue financiar pela... 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 Pelo banco, né? Você consegue todo o apoio. O Rafael vê tudo isso aí pra você. Beleza? E não esquece, né? Você comprou uma moto dessa, faz seguro. Faz seguro porque... Porque o seguro é essencial, galera. Seguro é essencial. Entendeu? Aí você procura a Chase Corretora de Seguros. Tá bom? A Chase tá com a gente faz tempo já. Ela vai captar no mercado aí uma seguradora, né? Que... De acordo com o teu perfil. Através das informações que você vai passar aí pra Chase. Sem compromisso nenhum. Eles vão captar pra você um seguro. Vai te passar toda a cotação. E detalhe. Com preço reduzido, tá pessoal? Vale a pena você... É... Se você estiver fazendo... Refazendo o seu seguro, né? Recontratando o seu seguro. Renovando o seu seguro. Procurar a Chase. Ou se você vai contratar um seguro pro seu veículo. Procurar a Chase. Tá bom? Sem compromisso. Beleza? Agora, voltando. 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 Tô aqui com a moto. Uma F850. Uma GS, né? Da BMW. Uma moto gostosa, pessoal. Macia. Que moto confortável, galera. Sério. E eu tô assim... Muito tranquilo. A pilotagem da moto. Muito tranquilo mesmo. Uma moto que tem força, né? Tem torque. É muito boa a moto mesmo, pessoal. Aí, abri a visenda um pouquinho. Pra gente conversar melhor, né? Muito bacana. Vamos que vamos, turma. Daqui um pouquinho eu volto, galera. É isso aí, galera. Voltei. Beleza? Pessoal, não posso deixar de comentar, né? Já tava quase esquecendo a suspensão da moto. Olha, eu vou falar pra vocês. É muito boa. Muito boa. Não tem como ser diferente, né? Pare e pensa. Você não vai montar numa BMW? Pare e pensa. E achar um defeito, por exemplo, em suspensão, em freio. Vocês não vão achar isso, pessoal. Pode ser qualquer moto. Todas as motos da BMW. Todas. Isso aí é item de excelência. Você tá entendendo? Logicamente, se você pegar uma 1300, você vai ter mais tecnologia, né? Uma 1250, tudo bem. Mas, na praticidade, na prática, qualquer moto, você vai estar bem servido. Porque a BMW zela pela marca. Esse ícone aí, que a gente brinca, né? Como eu falei agora há pouco, aqui no começo do vídeo. Ele tem um valor, pessoal. Entendeu? Então, tem um zelo por trás de tudo isso aí também, hein? Então, ó. Comprou uma BMW, qualquer moto, você tá tranquilo. Ela tem tecnologia. Ela tem segurança. Aí, o que vai mudar é estilo. Entendeu? A tua pegada, né? A forma com que você quer, né? O modelo da moto. É essas coisas que mudam. Pra você, né? O estilo que você vai, que você mais vai curtir das motos aí. Porque aqui na BMW você tem esportiva. Você tem moto clássica, né? Que nem a R18 lá, que eu falei. A Custom. Você tem as Big Trails. Você tem vários tipos de moto, pessoal. Beleza? Você pode conversar aí com o Rafael, tá bom? E verificar qual é que vai caber pra você aí. Qual que vai ser a moto. Vem fazer um test ride aqui. Vem conhecer a loja, tá bom? Muito bacana mesmo, pessoal. Eu fico impressionado, né? Eu curto demais ter essa oportunidade, né? De poder estar andando nessas motos. Pra mim, faz toda a diferença, pessoal. Faz toda a diferença. Porque eu sou um gerador de conteúdo. Eu também vou ter motos. Eu vou trocar a minha moto. Hoje eu tenho uma Interceptor 650. Da Royal Enfield. Logo, eu posso ter outra moto. Quando eu digo logo, né? O pessoal acha que é amanhã já. Não. Eu ainda tô curtindo minha moto. Ela é... Acabei de comprar a moto. A Royal. Tô fazendo conteúdos com essa moto. Mas a gente vai gerar novos conteúdos. Então, eu poder conhecer outras motos. É fantástico. Igual que na Triumph, ó. Conheço várias motos da Triumph. Tem muitas motos boas. No geral, a maioria, pessoal. Não tem moto ruim, né? Não tem. Todas as motos são boas. O cara sabe que tá errado. Ele entra pelo lado errado. Na contramão, hein? É duro, né? Aí, pessoal. Trouxe a moto pra ir no lugar. Donde eu saí, né? Estou voltando ela aqui. É só apertar aqui, ó. Ó. Já desliguei. A chave é presencial, né, pessoal? Tá aqui no meu bolso. Mas a moto... Chegamos em segurança. É... Do que a gente tava falando aqui. É sobre... Este... Né? Este símbolo aqui, pessoal. BMW, ó. Olha aí. Ha, ha, ha. Você quer ter uma BMW, galera? É isso aí. Então, você vai ter tecnologia. Mas a moto é muito boa, pessoal. Ih, que moto bonita. Ih, que acabamento, hein? Misericórdia. Que moto bonita. Estou procurando a chave dela, ó. Olha que bonita essa chave. Entendeu? Ó. Estilo canivete, né? Pra você poder abrir aqui, ó. Beleza. Mas ela é presencial, tá? E ela tem essa questão aqui de você poder usar como chave aí pra abrir o banco, tirar o banco e tudo mais. Beleza? É isso aí, galera. Fizemos nosso test ride. Fizemos nossa voltinha. Conhecemos aqui mais uma moto da BMW. BMW. Mas vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou, galera! Era.